Fala meu povo! A paz de Cristo e Jesus pra todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e já vou de cara pedindo pra você se inscrever, todo mundo pede isso, eu tenho que pedir também Se inscreve, convence alguém de se inscrever também nesse canal, que a gente tem a decisão de compartilhar a vida de Deus Deixe seus comentários aqui embaixo que na medida do possível eu vou estar respondendo Deixa eu cantar uma canção pra vocês? Até o pardal encontro uma casa pra morar E a Andorinha já achou o seu lugar Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória De novo Até o pardal encontro uma casa pra morar E a Andorinha já achou o seu lugar Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória Canta comigo! De novo E a Andorinha já achou o seu lugar É isso aí, gente Por que você tá tão empolgado? Por que você tá tão feliz? Vou falar rapidinho pra vocês Hoje é um dia muito especial Eu tô voltando de viagem Quando eu faço um circuito de muito tempo viajando Principalmente pra fora do Rio de Janeiro E as viagens são longas Graças a Deus, Deus tem me abençoado E eu tenho ido em muitas igrejas Eu quero estar na tua igreja Por favor, entre em contato, vai estar aqui na descrição WhatsApp pra você falar com a galera da minha família Que cuida da minha agenda Eu quero estar na tua igreja Então quando eu tô nesses circuitos, assim, muito grandes Acaba que eu não levo o meu filho Porque ele é muito pequenininho Ele só tem dois anos e meio É o Theo, vocês conhecem Eu já gravei um vídeo com ele aqui no canal E vai ter mais outros vídeos E, enfim, ele tá lá na casa da avó dele E eu decidi fazer uma surpresa pra ele Eu já tô pensando nisso faz tempo Eu decidi fazer uma surpresa pra ele Dando um animalzinho de estimação Qual animalzinho de estimação que eu poderia dar pro Theo? Calopsita, isso mesmo É calopsita, mas é um macho E os machos, eles aprendem a cantar Parabéns pra você O caminhão passando Passou Os machos, eles aprendem a cantar Parabéns pra você Fazem o fio-fio Eu sou horrível pra fazer isso Mas, enfim, eu vou filmar ele chegando Ele tá chegando daqui a pouquinho Ele tá chegando Eu vou filmar a reação do Theo na íntegra De como ele vai reagir ao ver o animalzinho de estimação Vocês vão ver, o nosso é lindo, gente É um menino Tô muito empolgado Eu acho que eu tô até mais feliz do que o Theo vai ficar Tô muito empolgado E aí, eu comprei algumas coisinhas Isso aqui que você tá vendo Essas duas coisas que vocês estão vendo aqui Vou pedir pro Theo ir abrindo um por um Então, tipo, ali é uma galinha de transporte, isso aqui Ele vai abrir, vai mostrar pra vocês E esse aqui, que é um parquinho E eu vou subir antes dele Que eu tô indo buscar eles agora Eu vou subir antes deles Eu vou colocar um paninho branco em cima da gaiola da Calopsita Mas, enfim, daqui a pouco ele tá chegando E eu vou gravar a reação dele Por isso que eu cantei essa música Agora, esse Calopsita tem um lar E é aqui com a gente Ele vai viver solto aqui em casa A gente vai cuidar com o maior carinho Se liga na reação do Theo Pode vir, Theo São três presentes, hein? Me dá bola aqui Pera aí, tá ali, ó Fala, oi, gente, eu sou o Theo Sou o Theo Isso Ó, aquele presente ali primeiro Abre esse aí primeiro Toma Que isso será? Mostra pra câmera lá Vamos abrir? É uma caixinha azul Que cor é essa aqui? Azul Ai, pronto Essa caixinha O que tem dentro? Ai, tem um puleirinho Olha Vamos deixar aqui O que será que a gente transporta aqui dentro? Olha É uma caixinha azul Ai, vamos ver o segundo presente, hein? Deixa esse aqui O segundo deve ser bem legal Vamos abrir? Vai abrir Um parquinho Olha só Uau Uau Aqui Aqui Vamos abrir Vamos abrir Vamos largar Olha só Tem um parquinho Uau Uau Tem um parquinho inteiro Eu tenho balanço Tem balanço Olha Segundo E agora o terceiro presente Vamos ver Vamos ver A reação que o Theo vai ter Cobre Cobre Vamos lá É uma co-lobe-sí Que lindo É uma co-lobe-sí Co-lobe-sí Ai, meu filho Que lindo Ele é filhotinho O parquinho dele Olha só, gente A surpresa do Theo Gente É um passarinho É um passarinho Ele é macho, Theo Sabia? Vamos botar ele no parquinho Vamos Vem cá A gente tem que colocar o nome nele Precisamos colocar o nome nele Vem cá com o vovô Ele é o seu filhinho Tá? E eu sou o vovô dele Coloca no parquinho Vamos botar ele Olha só Olha só Vamos fazer carinho nele Vamos colocar aqui dentro Vamos colocar a cara no parquinho Pera aí Entra aí Vai, cara Vai, cara Vai, cara Toma coragem Então vem aqui Na escadinha Vem Olha, tá No parquinho dele Gente Vamos ver ele, Theo Senta aí Você gostou? Sim Então vamos olhar ali pra câmera Gente Fala, fala com o pessoal Gente Fala Gente Se inscreve no canal Você gostou do presente? Eu vendi Gostou muito? Gente, se inscreve no canal Canal Não, mais alto Se inscreve no canal Canal Isso Agora vamos brincar